Agora eu tô nível né cuzão, ó Não precisa nem de fio Ai jenenei, não precisa nem de fio pra gravar Que nem você tem caralho Cabelinho de ensaiado, javão vazioado pra tirar Neurósito na pista, tracado Várias cordas no peito, no pinhão de bode Liguei as bandiras, que hoje o bailão vai pro Ah, 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 ah É uma goião aulinha, e nos beats pesados Estilo mandelado, neném vai pro Jota, ah, ah, ah É, jenna que pra colar com o bode tá facinho assim, hein Vem no refrão mãozinha Ah, 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 ah Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem Vai passar ser alquimim A lojinha tá ramilhão E nós que passa ramilhão Se eles vim é mandado Se eles vim é mandado Vai retomar seu rajadão Oi, se eles vim é mandado Vai retomar seu rajadão Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem Vai passar ser alquimim A lojinha tá ramilhão E nós que passa ramilhão Se eles vim é mandado Se eles vim é mandado Oi, se eles vim é mandado Vai retomar seu rajadão Vai retomar seu rajadão Ai, genereno Precisa nem de fio pra gravar Com você e arras Ei, tipo bom Pesura do man Cabelinho desrazado Já vem um vazioado pra tirar Neurosa Tô na pista atracado Várias cordas no peito No pinhão de boa Pode ligar as bandirão Que hoje o bailão vai pôr É uma gaiomãozinha Desculpe de pesado Estilo Mandelato O neném vai botar Ah, já não fui pra colar Que o bode tá facinho assim Vem no refrão, mãozinha Oh, 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 oh Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem Vai passar ser o quirim A lojinha tá ramilhão E nós que passar a visão Se eles vinha mandado Se eles vinha mandado Pois se eles vinha mandado Vai retomar seu rajadão Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem Vai passar ser o quirim A lojinha tá ramilhão E nós que passar a visão Se eles vinha mandado E se eles vinha mandado Pois se eles vinha mandado Vai retomar seu rajadão Ai, gerereiro, precisarei de fio Pra gravar com você É tipo como Pesouro do manho Pesouro do manho Pesouro do manho Pesouro do manho Pesouro do manho